E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Olá, então começando com esse capítulo muito bom desse livro, que nos traz tantas oportunidades de pensarmos, refletirmos sobre nossa vida. Nós vimos naquele momento a posição de Félix, no capítulo passado, que educava, cativando, ajudando, libertando. E aí, no capítulo 12, continua André Luiz trazendo essa experiência e compartilhando conosco. Neves e eu trocávamos considerações quando alguém nos abraçou de afetuosa maneira. Era o irmão Félix a despedir-se, espírito admirável pela abnegação e pela ciência, reverenciado por todos os ceareiros do bem onde passasse, e se referindo às protagonistas do drama familiar que se nos oferecia atenção, apresentava os olhos marejados de pranto. Então, é aqui, está dando a figura dele, né, do irmão Félix. E por isso ele cativava, porque ele era reverenciado pelas dispersões da amizade. E aí, continua o nosso André Luiz. Conquistava, sem pedir, o nosso interesse na prestação de assistência voluntária ao lar de Cláudio, cuja estabilidade pericultava na conceituação dele mesmo. Ele compadecia-se daquelas quatro criaturas, falava ele, atiradas ao oceano da experiência terrestre, sem a bússola da fé. Meus amigos, isso é uma coisa muito séria. Por quê? Estamos reencarnados, em período de luta? Todos nós estamos. Com dificuldades, todos nós as temos. Mas a questão é, qual é a linha, qual é o brumo que a gente tem para organizar essa experiência? E aí ele fala que faltava a bússola da fé. Vamos lembrar que em capítulos anteriores, André Luiz nos fala que a grande dificuldade que havia ali era que ninguém morava. Ninguém se dedicava a uma palestra do bem, a uma atividade do bem, a caridade. Então, isso dificultava a penetração dos bons espíritos, porque a vivência daquela família era uma vivência só voltada para as coisas materiais. Então, eles têm uma experiência difícil, mas sem a bússola da fé. A princípio, diz aí o nosso Félix, esforçaram-lhe por abrir-lhe um caminho espiritual, mas em vão. Afundavam-se profunda neva de ilusão, hipnotizados pelas gratificações transitórias dos sentidos carnais, ao jeito de passarinhos agarrados à casca apodrecida de um fruto, sem a mínima disposição de consultar a saborosa riqueza da polpa. Sério, né, Berenice? Muitas vezes, nós, espíritas, temos o conhecimento do mundo espiritual, mas a gente vive como se ele não existisse. A gente sabe da individualidade, continuidade do espírito, mas a gente continua fazendo as nossas escolhas puramente materiais. E, com isso, a gente perde uma energia muito grande. E o principal de tudo, que é o que causa grandes dores quando a gente desencarna, é o tempo perdido. Exatamente. Da gente ter tido conhecimento e a gente não ter aproveitado. Então, será que quando nós tomamos a decisão da nossa vida, seja lá em que nível for essa decisão, será que a gente pensa como espírito imortal ou será que a gente fica, como ele diz aqui, hipnotizado apenas pelas questões materiais? Exatamente. Porque, às vezes, nós sofremos tantos. Quando a gente vai olhar, fazer uma listinha, a gente vê que o nosso sofrimento é só por coisas materiais. Exatamente. Por isso que é difícil até de pedir, né? Porque são coisas que eu poderia decidir, né? E até optar e até deixar pra lá. Eu sempre brinco nas questões femininas, que os meninos sabem, né? Mas aí, acabei de fazer uma escova no salão. Pego uma chuva, eu faço assim, ah, que sofrimento. Ah, meu Deus, me ajuda. Gente, Deus já me ajudou dando cabelo, né? Um cabelo, né? Deus já me ajudou dando shampoo, meio de lavar aquilo. Então, eu entro no sofrimento e a vida até descompensa a minha relação com o outro, como se o outro fosse culpado da chuva que caiu, não é? É isso aí. Então, a gente tem que ter uma visão do todo e de outros para a gente não ficar preso, gente, nessas questões materiais. E, olha, às vezes a gente passa uma reencarnação inteira só pagando conta, criando boleto, que não estava no planejamento reencarnatório. Exatamente, é. E a gente fica numa aflição e nem se diverte, sabe? Nem consciente. Nem usufrui. Porque a vida, né, Berenice, ela oferece muitos momentos que são de refazimento, né? Exatamente. Porque o lazer, o lazer selecionado, saudável, tudo isso, ele vai dar euforia pra quê? Pra você continuar melhor. Mas, muitas vezes, você está tão preocupada com tantas questões que não tem tempo pra se divertir, pra se distrair. Olha, uma vez eu estava num hotel e estava nesse hotel uma pessoa muito famosa, sabe? E estava, assim, com um grupo grande que estava fazendo gravação na cidade e tal. Então, todo mundo estava... Gente, me deu uma pena, uma pena. Primeiro que essa pessoa, ela não tomava café com todo mundo junto. Pra não ser acediada, né? Não, por causa da comida. Ah, comida. Porque, imagina, hotel, o café da manhã é maravilhoso. Isso. Com muitas opções, todo mundo comendo. E a gente chegou um pouquinho mais tarde pro café, então você via que era um grupo grande. E todo mundo falando o nome da pessoa, então a gente sabia que era do grupo. E quando todo mundo sai do café, a pessoa vem tomar café. Quando a gente olhou o que ela estava comendo, eu falei, olha, que pena. Gente, tanta beleza. Com um corpo tão bonito, tão malhado. Tadinha. Que sofrimento. Nem no buffet a pessoa foi. Ela ficou sentadinha e veio aquela comidazinha de alpiche. Exatamente. Mas a gente vê, né? Quantas exprivações se passam em nome de uma gratificação puramente material. De uma ditadura da beleza, né? Exatamente. Porque quem é que diz que tem que ser com aquele corpo, com aquele padrão, né? Exatamente. Num sofrimento muito grande. Óbvio que vai causar mau humor nessa pessoa. Exato. Óbvio que alguém vai pagar essa conta. Isso. E às vezes nós fazemos isso em proporções menores, em assuntos diferenciados. Mas às vezes nós fazemos isso. Pagamos a conta da infelicidade, né? Por alguma coisa muito séria, né? Então ele diz aqui, ó. Descobrindo algo mais à própria intimidade, Félix relatou-nos que vira Cláudio renascer, que acompanharam a dona Márcia no berço. Dona Márcia é esposa de Cláudio, né? Que seguiram de perto a reencarnação de Marina e Marita, deixando ver nas reticências as lágrimas que semelhantes realizações lhe haviam custado, sem alardear virtude ou superioridade em torno dos empêssos vencidos. Hipotecaram a dedicação, amizade, confiança e tempo, a fim de entrosá-los em alguma obra de benemerência, de maneira a cultivar-lhes a espiritualidade latente. No entanto, Cláudio e Márcia, de novo, no estágio físico, sob o esquecimento inevitável e providencial do passado, haviam recapitulado certas experiências e felizes. Gente, é interessante, porque olha só, Cláudio, Márcia, Marita e Marina, foi uma reencarnação acompanhada por um mentor como o Félix. Quer dizer, não foi pouca coisinha, não foi uma reencarnação de qualquer jeito. E aí, Félix, como patrocinou essa reencarnação, ele foi tentando estimular, né, para que eles entrassem em alguma obra de penemerência, porque eu não estou falando aqui nem religião, em fazer o bem para alguma coisa. Mas, na verdade, o que eles fizeram? Se desviaram para o materialismo e ele falou uma coisa certa, séria. Recapitularam certas experiências infelizes, quer dizer, eles fizeram de novo, né, ó, aquilo que eles já sabiam que não era bom, né? Por isso que a gente não pode desfazer a crença de ninguém. É, às vezes, tem algumas religiões, principalmente algumas religiões evangélicas, castradoras, né, e muitas, às vezes, elas estão sendo, assim, bom para determinado grupo. Isso. Porque se a gente vai e desfaz a crença daquela pessoa naquela religião, e ela não consegue acompanhar as questões da doutrina espírita, e, às vezes, essa pessoa fica perdida, ela volta para um mundo onde ela não acredita mais em nada, nós seremos responsáveis por isso, né? Então, seja lá qual seja a fé da pessoa nas questões religiosas, a gente deve respeitar, divulgar a doutrina espírita sempre, mas dentro do, assim, do tanto que a pessoa consegue compreender, né, do entendimento da pessoa. Para que ela não volte a recapitular experiências infelizes, né, fazer aquilo que já fez cair, e é o caso aqui. E ele diz aqui, ó, no mundo espiritual, antes de recomeçar o trabalho terrestre, analisando as necessidades e os remorfos que lhes atesanavam as consciências, haviam prometido empregar o prêmio da internação no veículo carnal, edificando a sublimação íntima e corrigindo o excesso de outras épocas, através do suor, um serviço ao próximo. Contudo, através do suor, do serviço ao próximo. Contudo, imperfeitamente chegados à juventude das forças corpóreas, tinham abraçado paixões que lhes frustravam todas as possibilidades de libertação próxima. Ele, Félix, e outros companheiros empenhavam-se a auxiliá-los mais infrutiferamente. Os quatro resistiam a toda espécie de sugestão reparadora. Repeliam de pronto qualquer projeto construtivo. Quer dizer, Berenice? Que eles haviam prometido ter uma modificação, né? Pode acontecer isso de prometer e depois não fazer nada? É o famoso amarelar, né? Isso. Você promete, quando chega na hora, por isso que é importante, gente, quando a gente for tomar decisões na nossa vida, a gente analisar as consequências. Olha, para quem tem dúvida de como vai acontecer, vai lá no livro Céu e Inferno. Olha, quando a gente estuda o livro Céu e Inferno e as obras de André Luiz, eu acho impossível ter um assunto que não tenha lá nesses livros. Isso. Eu acho um pouco... É isso que é um panorama, né? Olha, você vê, nesse aqui, o que a gente já estudou de traição, né? De poligamia, o camarada com duas mulheres aí ao mesmo tempo, sabe? Prova de miséria, prova de riqueza, né? A gente está vendo doença, saúde, que são as questões do nosso dia a dia, nossas dúvidas. Exatamente, porque esses livros, esses casos, eles servem para isso. Se a gente não usar esses livros, esses casos, se a gente não usar a doutrina escrita como uma bússola para apontar o caminho correto, não está valendo a pena. Vira romance, né? É, a gente está só preocupado com quem casou, quem traiu, quem morreu, sabe? Então, a gente tem que ver. E, às vezes, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que prestar atenção, eleger algumas pessoas para falar sobre essa decisão. Isso. Dependendo da experiência. Por exemplo, quando eu, Berenice, né? Eu vou tomar uma decisão para algum lugar. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu fico na dúvida, eu vejo quem tem um caso semelhado. Isso. Quem já passou por aquilo ali? Aí eu vou conversar. Olha, isso aconteceu com você? Porque está acontecendo comigo. Porque eu já parto de uma experiência de alguém. Pelo menos de um ponto de vista de alguém. Ou então a pessoa me conta que alguém teve... Ih, fulano também passou por isso. Aí, às vezes, eu vou conversar com fulano. E você já vê até as consequências, né? É. Em tomar tal ou qual caminho. Porque a gente, às vezes, não avalia isso. Na hora que a gente está no meio do furacão, no olho do furacão, a gente não vê. Mas quem já passou, eu estou assim, olha, passei. Foi um negócio difícil. Saber, se você sabe que eu consegui me manter e deu certo. E o outro já passou assim, olha, aproveita mais um pouco. Resiste mesmo, Deusa. Porque eu desisti hoje. Eu arrependo de ter desistido pelas consequências porque deu mal. E a gente precisa inventar a roda, né? Olha, dependendo das tomadas de decisões que eu tenho que tomar, muitas das vezes eu busco recursos como a homeopatia. Eu já fui para um médico homeopata me preparar. Porque eu falei, olha, eu preciso tomar umas decisões na minha vida. Eu preciso me fortalecer. Então, eu já tomei floral por conta de um determinado assunto. Já tomei homeopatia por conta de um determinado assunto. A acupuntura, né? A acupuntura. Ou seja, por quê? Passes, né? Também. A gente toma passes. Porque às vezes, às vezes, assim, o racional indica uma coisa e o emocional fica destrambelhado. Racionalmente, eu sei que o certo é tomar atitude X. Mas as emoções destrambelhadas, os vícios, às vezes se levam para a tomada Y. E às vezes a gente não consegue conter essas emoções destrambelhadas porque elas já são viciadas. A gente já está trazendo de outras encarnações. É como ele fala aqui, só as experiências repetitivas, né? A gente vai repetir o que a gente já fez. E é muito mais fácil repetir o que eu já fiz, mesmo dando errado, do que tentar alguma coisa nova, que eu não sei se vai dar certo. Esse negócio é tão certo que você está falando. Às vezes, quando eu vou deitar, que eu estou com a cabeça com muita coisa, tem alguns joguinhos que eu fico jogando para tirar da mente, né? Para ir limpando os assuntos. Então, tem um joguinho que ele vem caindo os quadradinhos e você faz um determinado caminho. É um negócio super bobo, sabe? Mas você acha, você acredita que às vezes eu começo até a ria. Eu erro o negócio e eu começo 10, 15 vezes pelo mesmo erro. Eu não consigo mudar a linha de raciocínio. Aí eu começo pela direita, aí eu vejo que dá errado. Eu falo, ih, não é pela direita, não. Quando eu olho, eu comecei pela direita. E de novo, e de novo. Eu falo, gente, não é possível. Eu estou fazendo a mesma coisa. É o que Pavlov, né? Ele estudou com reflexo condicionado. A gente tem muito mais condicionamento do que parece, né? E eu lembro que eu recebi um livro do Alô do Kahn Hobbs, na época, muito lindo, muito bom. Não é o livro espírita, não. Mas é interessante. É o poder do hábito. Esse livro prova pra gente, assim, por A mais B, ou a gente acaba rindo da gente mesmo, como as nossas ações são, na maioria das vezes, condicionamentos. E quando eu olho, do ponto de vista da reencarnação, pode não ser condicionamento dessa, mas é da outra, né? Eu falo, instintivamente, eu fiz isso. Não é extinto. Porque extinto é guia-se-mouro, né? Condicionadamente, eu fiz aquilo, né? E aí ele continua a falar. Nobres amigos de outras eras, aplicados a estender-lhes apoios preciosos, acabando desiludidos, largando-os ao próprio arbítrio. Cláudio e Márcia, principalmente ao elegerem o dinheiro e o sexo desgovernados por chave dos próprios dias, nada mais estavam conseguindo que desajustar os fundamentos da tranquilidade doméstica. E, em razão disso, Marina e Marita não obtinham alicerces para a felicidade real. Jovens ainda, complicavam-se as duas, em perigos e tentações de que muito dificilmente se desvencilhariam, sem dolorosas marcas na alma. Olha que coisa séria, não é verdade? É interessante que tantos casos a gente vê de relacionamento, né? Às vezes um dos dois trai e o outro paga com a mesma moeda. Isso. E aí fica um relacionamento desrespeitoso, trazendo para toda a família um preço muito alto, sabe? Que a gente vai ter que dar conta. Então, veja que, quando ele diz aqui, eleger o dinheiro e o sexo desgovernado, muitas das vezes, muitos não chegam na prática, mas elegem na mente. Na mente, exatamente. Quando os sites pornográficos são mentidos, Às vezes a pessoa não materializa, mas a ideia dela, ela fica povoada. As imagens, as cenas. Exatamente. Então, ela vive, muitas pessoas vivem no mundo virtual. Isso. Totalmente desregrado. O mundo sexual, virtual, que a pessoa não materializa, mas fica ali no nível das fantasias. Isso também, gente, é a mesma coisa. E é a questão do dinheiro também, né? A pessoa vive... Eu conheço um caso, uma pessoa que... Olha só, gente. A pessoa tem uma disfunção lá, colecionadora, que coleciona lá um determinado item. E aí, sabe o que é isso, gente? É porque a pessoa trabalha tanto que ela criou um transtorno de falta de diversão. Então, esse transtorno fez com que ela se tornasse colecionadora de um objeto que é de diversão. Olha que coisa séria, gente. Olha que coisa séria. Então, não seria assim? Trabalhar um tanto menos, ganhar um pouco menos, né? Porque esse objeto de diversão que a pessoa compra é algo caro, é muito caro. Então, não poderia abrir mão um pouco mais e conviver com uma diversão de uma forma mais amena, tudo isso? Então, causou um transtorno, um transtorno psíquico. E sabe lá, Deus, o que vai ter que ser feito em termos de reencarnação para dissolver essa situação, porque é o amor, esse amor ao dinheiro. Ah, mas eu não tenho que ligar para dinheiro, eu tenho que ligar, sim. Mas na justa medida. Na justa medida, né? Nem mais, nem menos. E esse desequilíbrio é que levou lá, quer dizer, pai e mãe, Cláudio e Márcia, no dinheiro e no sexo de governado. As filhas vivendo naquele clima, também eles estão aqui, ó. Dificilmente fazem desvencilhar desses transtornos, né? E aí, olha o que ele continua. Tamanha se evidenciara a rebeldia de Cláudio, que naquela hora significativa e ameaçadora da existência, não contava, além da providência divina, se não com raros amigos. Ainda assim, esses amigos, e aí continuava o nosso Félix a explicar, né? Certamente, ponderando contra as dificuldades dele mesmo, não se viam com direito a solicitar socorros especiais. E, absorvido por responsabilidades numerosas, achavam-se na contingência de apenas dispensar-lhe auxílios esporádicos incertos. Por quê, gente? É aquilo que acontece com qualquer pessoa, né? Você quer ajudar, você quer colaborar e tudo, a pessoa não quer. Não quer, não quer? E aí, como você tem outros pedindo ajuda, pedindo auxílio, o que você faz? Você deixa aquela criatura assim de lado, não é de lado por indiferença, é de lado porque o outro não quer, e vai atender a quem quer. E só vai atender aquela criatura que é rebelde, que não quer, quando é possível, né, Belinda? Exatamente, isso é a lei natural. Veja, como os espíritos aqui estão querendo ajudar a Marita. Isso. E ela não quer essa ajuda. Ela quer ter o capricho dela realizado. Até você, ainda há pouco, contava uma experiência, que eu acho interessante, é, no seu nomear, daquela pessoa que foi abrigada, que poderia ter uma casa e tudo que não quis, né? Exatamente, eu convivi com várias crianças, adolescentes, que passaram pelo abrigo e não quiseram ser acolhidas em casas, adotadas. Por quê? Pelo simples motivo de não quererem ser orientadas. Querer regras, né? Exatamente, não querer regras, quer ficar dona de si, mesmo que você mostre, olha, mas você vai pagar um preço alto, é o sofrimento, e às vezes a gente é assim, sabe? Não, não, eu já sei. Não, não, deixa que eu já... Não sabe, não sabe. Deixa que eu resolvo do meu jeito, né? E o meu jeito não é o jeito de Jesus. Jesus, e aí eu acabo criando determinados comprometimentos e tudo. Aí o que acontece? Aí vem a história, né? Aí você podia ajudar ali, né? O abrigo podia ajudar, a pessoa não quis. O que é que vocês fizeram? Foram ajudar outros que precisavam, não é isso? Não é indiferença, gente. Então a gente tem que ter muito cuidado, por quê? Aí eu quero muito ser ajudado, mas será que eu estou dando condições para ajudar, Vê? Ou então, você quer ser ajudado como? Isso. Você quer ser ajudado para progredir ou você quer ser ajudado nas suas ideias? Isso, para fazer o que você quer do seu jeito, né? Porque às vezes a nossa questão é simplesmente não é abrir mão daquela questão, não. É mudar a metodologia. Mas a gente não quer mudar a metodologia, quer repetir a bela experiência e aí não dá certo, não é, Lívia? Isso aí, exatamente isso. Então, que a gente, assim, no dia de hoje, pode aproveitar e pensar bem nisso, né? Qual é o tipo de mudança que eu quero na minha vida? E qual é o tipo de ajuda que está chegando e eu estou acolhendo essa ajuda? Ou eu estou rejeitando através da minha rebeldia, né? Da minha insistência em determinado ponto de vista, em determinado comportamento, em determinada faixa mental, em determinados ideais? Vamos pensar bem nisso no dia de hoje. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.